Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um sistema de log pra toda vez quando uma pessoa entrar no servidor de vocês do Discord, o bot de vocês alertar que uma nova pessoa entrou, e aí vocês podem fazer um controle tanto de entrada de usuários quanto de saída, tá? Nesse vídeo específico, vou mostrar como vocês conseguem fazer pra mandar uma notificação em um canal específico toda vez quando um usuário entrar no seu Discord, tá? Ou seja, no seu servidor do Discord. Bora lá, bora pra tela. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui em eventos, tá? Vem criar um novo arquivo. Se você não conhece essa estrutura de pasta aqui, eu tô com um card aqui na descrição, aqui em cima, mostrando pra vocês como é que cria isso daqui, tá? Então, o código vai tá lá detalhado como fazer tudo isso daqui, e só é vocês colocarem o nome de vocês, o telefone e o e-mail de vocês. Aqui na descrição tem um link pra mandar esse código aqui pra vocês, tá? Então, bora lá, bora continuar aqui. Basicamente, eu vou vir aqui, ó, em eventos, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou colocar memberlog.js. Esse arquivo memberlog, ele vai servir apenas pra gente gerenciar os eventos relacionados aos membros, ou seja, de entrada de membros, tá? Eu sempre deixo os eventos separados além, porque fica melhor da gente se organizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um const aqui logo no Discord pra gente, vou dar um record aqui, Discord.js. Vou importar o nosso client, tá? O nosso client, ele vem lá do nosso índex, então, dois pontos barra índex. Ok, feito isso, se o nosso cliente estiver online, então cliente on, a gente vai verificar um evento. Que evento seria esse? É o guider member add, tá? Ou seja, toda vez quando um membro for adicionado, e aí eu vou pegar esse member, porque eu preciso saber as informações do membro que acabou de ser adicionado. Por isso que tem um member ali. Eu vou logo utilizar o nosso trycat, basicamente, e aí no nosso cat aqui eu só vou colocar um console de erro. Caso aconteça alguma coisa no meio desse nosso código, aconteça um log ali pra gente, pra gente se organizar melhor e saber o que é que tá errado, né? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o canal, tá? Como eu vou pegar o canal? Eu não vou pegar por nome nem nada do tipo. Eu vou vir aqui no Discord, vou utilizar esse meu teste de comandos aqui. Vou clicar com o botão direito e copiar a ID do canal. Se você não conseguir copiar a ID do canal, você tem que habilitar o modo desenvolvedor no seu Discord, tá? Isso aqui é um assunto pra outro vídeo. Qualquer coisa eu deixo aqui nos comentários que eu mostro pra vocês como habilitar isso aí pra vocês, tá? Basicamente, eu colei aqui o meu canal e agora eu vou verificar se esse canal existe, né? Então, se o canal existir... Que é canal ou não... Vamos lá. Se o meu canal existir, ele vai continuar aqui, ó. Se ele não existir, ele já vai dar um return e não vai acontecer nada. Isso evita grandes dores da cabeça pra gente. Vou criar logo um embed aqui. Basicamente, o embed é fácil de criar, tá? Tem em outros vídeos aqui e, inclusive, eu vou deixar aí no card como criar o embed, tá? Um link aí mostrando pra vocês. Vou colocar um color aqui. Já que é uma entrada, eu vou colocar green pra ficar ali na barrinha lateral ali, verde, né? Já que é uma entrada. Um set description. Eu vou colocar uma descrição. Mais um membro. Um membro para a comunidade, tá? Vou dar um barra N aqui. Nome. Deixa eu trocar isso daqui. Procurar o crase. E aí eu vou passar o nome do membro aqui, né? Pra eu passar o nome do membro, eu basicamente passo o nome aqui e o member. Esse member aqui vem daqui de cima, tá, gente? Então não esqueçam dele. Eu posso também colocar o total de membros que tem atualmente no nosso Discord. Pra isso, eu vou poder pegar o member, o guild. E aí eu tô pegando um membro que tá dentro do nosso servidor. O guild, basicamente, é o servidor. E quando eu coloco o member, conte a quantidade de membros que tem dentro do nosso servidor. Bem, basicamente, isso aqui já serve bastante pra gente, tá? Outra coisa que a gente agora vai fazer é enviar esse embed, né? Então, member ponto. Ou seja, vai pegar um membro, vai pegar o guild, vai pegar o canal. A gente vai pegar o cache ponto cat aqui e vai passar o canal que a gente setou. Ou seja, o ID do canal. Ele basicamente vai pegar esse canal através do cache aqui. E eu vou enviar o meu aqui, ó. Um send. E aí o embed. Em des, dois pontos. E aí o embed que a gente acabou de criar. Bem, gente. Basicamente, na teoria, isso aqui já deve tá funcionando. Bora testar, né? O que é que eu vou fazer pra testar? Eu tenho uma conta secundária aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu convite. Entrar em um servidor. Passar o meu convite aqui que eu já tenho dele, ó. Passar o convite desse meu servidor. Clicar em entrar. Bem, cliquei em entrar. Ele vai personalizar aqui sua experiência. O passo a passo. Até agora, nada ali. Vamos passar aqui. Sim, sim. Terminar. Bem, ele entrou aqui, né? Bora ver se ele deu um log aqui. Teste de comando. Logs. Bem, o Alorita identificou aqui, mas ele não foi em teste de comando. Ele não colocou nada aqui. Bora ver o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu é que eu esqueci de iniciar o bot, né? Então, bora iniciar o bot aqui. Vou sair do servidor e já volto. Bem, gente. Agora já iniciou o meu bot aqui. Já saí do servidor novamente. Bora entrar no servidor novamente. Adicionar. Entrar em um servidor. Passa o convite dele aqui. Entrar no servidor. Cliquei em entrar no servidor. Próximo. Próximo. Terminar. E aqui, ó. O bot já mandou pra gente aqui mais um membro para a comunidade. O nome do membro, que no caso é a Vertu Studio. E total de membros, 86 membros na nossa comunidade. Se você também quer entrar na nossa comunidade, o link do Discord tá aqui embaixo, tá bom? Então, bora lá. Bora entrar na comunidade e tirar suas dúvidas lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para alguma dúvida sobre esse código aqui, pode deixar aí nos comentários. O código desse vídeo aqui também vai estar aí nos comentários. Só é vocês... O código desse vídeo aqui também vai estar aí na descrição. Só é vocês entrarem, colocar o nome de vocês e o e-mail. E eu vou estar enviando esse código aí para o e-mail de vocês. Mas é bem simples. Tira um print aí da tela e vocês conseguem replicar. Então, até a próxima. Fui!